Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a Agerba, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações do Estado da Bahia. Nós estamos tratando da legislação estadual, da Lei Estadual 12.044, ou 12.044, Lei Esta que estabelece o Sistema de Transporte e Hidroviário Intermunicipal de Passageiros Veículos. Na intimidade, como eu digo sempre, ela é chamada de SHI, Sistema Hidroviário Intermunicipal. Não confundir com o SRI, que é o Rodoviário Intermunicipal, e aí o tratamento já é através de uma outra lei. Chamando a atenção que nós estamos tratando da sua parte de número 2, ok? Então vamos lá. O que a gente precisa entender é o seguinte, olha só. Imaginem que nós estamos falando do Estado da Bahia, e é justamente do Estado da Bahia, porque nós estamos tratando de um transporte hidroviário, só que esse transporte hidroviário é um transporte hidroviário intermunicipal. Ora, 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 se o transporte hidroviário é intermunicipal e envolve municípios do Estado da Bahia, parece-me claro que o titular da atribuição é o Estado. Então o Estado da Bahia, ele estará enquadrado na condição de poder concedente. Ele estará disciplinado como um poder concedente. Ainda neste cenário, o Estado da Bahia, então, ele vai efetuar a delegação do serviço público, e essa delegação do serviço público, é uma delegação que é efetivada para um particular. Este particular é um particular que receberá do poder concedente uma atribuição de execução do serviço. Não pode esquecer já mais isso. Vai efetuar a execução do serviço público. Então é importantíssimo frisar mais uma vez que quando nós tratamos deste cenário, jamais o Estado da Bahia, que é o poder concedente, ele poderá passar para um particular a titularidade da atribuição. O que nós estamos falando aqui é a questão atinente à passagem da execução, jamais da passagem da titularidade. É neste cenário que tem grande importância a Agerba. Um dos pontos importantes envolvendo a Agerba, além do controle, da fiscalização, da supervisão das atividades reguladas, eu chamo a atenção que a Agerba é ela a responsável em conduzir este processo. Então o processo de controle, o processo de fiscalização e o processo de supervisão das atividades envolvendo transportes, perpassa também por todo o aspecto de desenvolvimento do que nós chamamos de desenvolvimento, do que nós denominamos de procedimento de delegação, delegação do serviço público para os particulares, que a lei vai chamar de procedimento de outorga, que é justamente o processo em que existe a delegação do serviço público para o particular. Neste cenário, o que a gente precisa enxergar? que neste procedimento, além da Agerba controlar o ato envolvendo a delegação dos serviços públicos, além da delegação para a prestação do serviço público, e quando eu falo do serviço público, eu estou falando do serviço ligado ao SHI, nós temos também a análise de uma normatização específica, uma análise de uma normatização específica, Então, precisamos efetuar a análise de normas específicas, e estas normas específicas envolvem três pontos basilares. Que pontos são estes? Aqueles pontos envolvendo a administração, envolvendo a operação, e envolvendo os aspectos relacionados à exploração. Quando nós falamos em administração, operação e exploração, nós estamos nos referindo aqui à infraestrutura ligada ao apoio do desenvolvimento desses serviços. Nós estamos falando principalmente da questão atinente aos terminais. até porque, para que haja exploração do serviço, necessariamente a gente precisa que a partida, como regra, seja feita através de um terminal. Além do terminal, nós temos tanto o terminal de partida, nós temos também o terminal de chegada. Então, essas normas específicas, elas serão observadas pela GERBA a partir do regulamento firmado.